Lipídios e exercício físico. Vamos lá! Lipídios são hidrocarbonetos com ligações químicas covalentes e, consequentemente, o fato de ele ter ligações químicas covalentes já demonstra que essas ligações químicas não têm carga elétrica. Eles são, na verdade, substâncias orgânicas insolúveis em água. Se a gente parar para pensar, as duas principais características dos lipídios é justamente o fato de ele ser uma substância orgânica insolúvel em água. Diferente dos carboidratos que foram estudados anteriormente, ele, embora seja formado por CHO, ou seja, carbono, hidrogênio e oxigênio, os lipídios têm uma conformação que faz com que, diferentemente dos carboidratos, ele seja insolúvel, ou seja, ele seja hidrofóbico à água. Tá certo? Nós apresentamos alguns tipos de lipídios. Eles podem ser representados pelas gorduras, pelos óleos, pelas ceras ou o que a gente chama de compostos derivados. Se a gente for dividir, os lipídios, eles têm três classificações. Eles podem ser os lipídios simples, os compostos e os derivados. E aí, de acordo com essas três classificações, simples, compostos ou derivados, nós vamos classificar esses lipídios. Então, vamos entender. Substância orgânica é porque apresenta carbono na sua constituição química. Então, ele é formado por CHO, só que diferente dos carboidratos, a concentração de carbono e oxigênio é diferente, enquanto que nos carboidratos a concentração de carbono e oxigênio são iguais. Vamos pegar um exemplo? Glicose, C6H12O6. Então, C6 e O6, mesma concentração. Nos lipídios, essa fórmula não acontece dessa maneira. São insolúveis em água. Quer dizer, então, que todos os lipídios são hidrofóbicos à molécula de água. Então, não se mistura com a molécula de água. Vamos ver a classificação. Podemos classificar esses lipídios em quatro tipos. Vou colocar aqui os dois primeiros. Eles podem ser os glicerídeos ou os fósforolipídios. Mas aí, em que tipo de nível ele vai se encontrar? Esses dois caras vão se encontrar. Eles são lipídios simples, compostos ou derivados. Os glicerídeos são chamados de lipídios simples, enquanto que os fósforolipídios são chamados de lipídios compostos. Então, basicamente, seria isso. O glicerídeo, ele é o protagonista, ele é o mais estudado, ele é realmente o que a gente vai frisar bastante dentro desse conteúdo. E aí, vou colocar aqui essa imagem, para que você possa perceber como é que ele é constituído. Mas, primeiro, vamos entender algumas coisas. Os glicerídeos também podem ser chamados de triglicerídeos. O que quer dizer? É justamente a organização da molécula de lipídio que vai dar esse nome a ele. Aqui, nessa primeira parte, nós temos o ácido graxo. Depois, nós temos o segundo ácido graxo e depois o terceiro ácido graxo. Então, aqui nós temos três cadeias de ácidos graxos. Essas cadeias são cadeias de hidrocarbonetos. E na ponta dessas cadeias de hidrocarbonetos, nós temos ácidos carboxílicos. Estes ácidos carboxílicos é que vão dar o nome de o teor ácido ao lipídio. Então, ele é um ácido graxo. Em cima, nós temos um álcool. Este álcool é chamado de glicerol. Toda vez que um ácido graxo se unir ao glicerol, vai ser eliminada uma molécula de água. Quando o segundo ácido graxo se unir ao mesmo glicerol, uma segunda molécula de água é eliminada. Quando um terceiro ácido graxo se unir ao glicerol, uma terceira molécula de água vai ser eliminada. Ou seja, para a formação de uma molécula de glicerol ou de triglicerídeo, perdão, para a formação de uma molécula de triglicerídeo, são eliminadas três moléculas de água. E aí, nós temos a organização de como ficaria a estrutura química do triglicerídeo. Essas ligações que acontecem dos ácidos graxos com o glicerol, nós chamamos de ligações éster. Então, é esta ligação que está acontecendo aqui. São três ligações éster. Estes triglicerídeos, ou também podemos chamar ele de triglicerácido, justamente porque tem três ácidos carboxílicos e ainda tem o glicerol. Então, esta estrutura, esta gordura, ela é armazenada em células chamadas de adipócitos. Então, nós temos adipócitos que ficam debaixo da nossa epiderme, da nossa derme. E aí, estes adipócitos, eles acumulam estes triglicerídeos no citoplasma, no citossol destes adipócitos. Tá certo? Então, a partir de aqui, nós vamos chamar o tempo inteiro de triglicerídeo. Ok? Em segundo, nós temos aqui um lipídio composto. Composto não só de ácido graxo, mas também de fósforo. Então, nós temos aqui na sua composição também fósforo. Então, ele é um lipídio composto. E os fósforos de pílios, ele tem uma característica que ele é dividido em duas partes. Ele não é completamente hidrofóbico. Existe uma região que ela é hidrofílica e existe uma região que ela é hidrofóbica. O que quer dizer estes termos? Hidrofóbico quer dizer que é uma região que tem aversão à água. Enquanto que tem uma outra região que ela tem afinidade à água. Toda a cabeça de um fósforo lipídio, ela é hidrofóbica. Quer dizer que ela não se mistura com a água. E a cauda, que é esta parte aqui, ela é hidrofílica à água. Quer dizer que no momento em que a água entrar em contato com esta cauda, vai haver reações químicas. E essas reações químicas irão mudar a constituição desta cauda. Isso no fósforo lipídio não é interessante. Então, o que acaba acontecendo? A cabeça do fósforo lipídio protege esta cauda de não entrar em contato com a água. Então, o objetivo da cabeça do fósforo lipídio é não fazer com que a cauda entre em contato com a água. Certo? Qual a importância? Nós vamos ver daqui pra frente, mais um pouquinho aí na frente, que o fósforo lipídio faz parte da membrana plasmática. E a gente vai ver lá na membrana plasmática como ele fica organizado para que justamente essa região da cauda não entre em contato com a água. As outras duas classificações são as ceras e os esteroides. Nós podemos achar as ceras nas folhas. Olha só, justamente por ter cera nas folhas é que fica essas gotículas de água que não se misturam com as regiões da epiderme, da derme, da folha. Também podemos achar ceras no nosso ouvido, no nosso cabelo e na nossa epiderme. Então, nós podemos achar as ceras em vários lugares do nosso corpo. A importância dessas ceras é justamente tornar essas regiões impermeáveis à água. E também nós temos os esteroides, que são justamente derivados. Então, eu falei pra vocês que nós temos os simples, os compostos e os derivados. Compostos, fósforo lipídio e ceras, os esteroides já são derivados. É como se fosse... ele não tem uma aparência de lipídio, mas ele derivou do lipídio. Então, pelo fato de ele derivar do lipídio, ele é chamado de lipídio derivado. Então, ainda é de lipídio. Então, nós podemos classificar aí com estradiol, testosterona, progesterona, cortisol, aldosterona, vitamina... Podemos colocar a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, a vitamina E, não só a vitamina D3. E o colesterol. Então, nós vamos falar sobre os mais importantes, que vai ser testosterona, o colesterol. E vamos falar rapidamente sobre estradiol, sobre a progesterona e sobre a vitamina D3. A termo de curiosidade, estradiol e progesterona são os hormônios femininos que fazem parte do ciclo menstrual e que constituem as características femininas. A testosterona é um hormônio masculino. O cortisol é o hormônio do estresse ou o hormônio do despertar. É graças a esse hormônio que a gente acorda todo dia. A aldosterona é um hormônio derivado da testosterona. A vitamina D3 é um hormônio importantíssimo para a constituição dos nossos ossos. E o colesterol é importantíssimo para a formação das nossas células e para a formação dos nossos hormônios lipídicos. Então, ele é uma matéria-prima extremamente importante para a formação de hormônios e para a membrana das nossas células. Vimos a classificação. Mas vamos agora para as funções. Vamos sempre olhando as classificações lá. Beleza? Estrutural. Quem faz parte das estruturas? Os fosfolipídios. Os fosfolipídios, nós temos aqui a cabeça, nós temos as caudas. Percebam que a cauda fica escondida para dentro, tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular. Então, é justamente as cabeças que vão entrar em contato com a água para que essas caudas não sejam solubilizadas em contato com a água. Então, a importância do fosfolipídio é a função da formação da membrana plasmática das células animais e vegetais. Está certo? Energética. Não é qualquer função energética. É a função de reserva de energia. É uma função muito singular dos lipídios. Os carboidratos têm uma função de fonte de energia, uma fonte imediata de energia. Enquanto que os lipídios, eles têm sua principal função, reserva, guardar energia. Quanto mais energia ele puder guardar, melhor é para ele. Está certo? Onde é que é guardada essa energia? Como foi falado, nas células gordurosas, nos adipócitos. Toda essa região amarelada são triglicerídeos armazenados. São ácidos graxos armazenados nessa célula adiposa. Essa célula adiposa pode crescer bastante de acordo com a quantidade de energia que pode ser armazenada nela. Chega certos momentos em que essa célula fica tão grande que ela precisa sofrer uma mitose, uma divisão celular. E aí ela sofre uma divisão celular para que aconteça, para que continuem acontecendo os processos de armazenamento de gordura. Também nós temos algumas funções. Proteção dos nossos órgãos internos contra choques mecânicos. Então, pessoas que têm um tecido adiposo muito maior do que uma pessoa que tem um tecido adiposo bem menor, sofrem menos danos nos seus órgãos internos do que uma pessoa mais magra. Então, é até injusto ocorrer uma luta de uma pessoa gorda contra uma pessoa magra. Porque os golpes que uma pessoa gorda recebe sofre menos impacto dentro dos seus órgãos internos do que uma pessoa mais magra. Outra função são que ele é um excelente isolante térmico e elétrico. É por isso que numa água bem fria, as pessoas magrinhas morrem de frio, enquanto que as pessoas mais gordas estão lá tranquilas. Então, ele evita que aconteça perda de calor para o ambiente externo. Então, ele limita bastante essa perda de calor. Então, ele é um excelente isolante térmico e um isolante elétrico. Então, ele é um excelente isolante térmico e um isolante elétrico.